Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, tamo aqui de novo para irmos para mais um desafio de Fort Byte E esse aqui é o de número 36, ele fica ali perto do lago, na parte frio, lago, só se for congelado, né? Ele fica perto nessa área de neve aqui, nos galpões, gelado não, é galpões gelados, lembrei aqui, confundi Galpões gelados, e é o seguinte, marquei aqui o quadrante que ele fica, fica nessa ilha aqui, onde eu marquei, tá vendo? Já tô caindo aqui freneticamente, vamos nessa, on fire, e ele fica ali, bom, não tem exatamente uma posição, porque eu achei nesse ponto, tá? Mas existem outros vídeos que ficam em outro, um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita Mas você tem que cair aqui, você pode fazer isso em qualquer momento do jogo, não tem que ser nada especial Simplesmente cair na ilha ali, ó, é que aqui eu tô meio tonto aqui, meio perdidão, mas tô caindo agora Então, fica aí nessa ilha, em geral ele fica ali no cantinho, tá? Mas aí tem que dar uma andada, eu já vi gente que achou em outro ponto, então, ó, não é muito certinho, não Olha, não tá vendo, ó, não tá aqui, é, eu vi um cara que ele achou aqui, eu achei, achei, eu não achei ali, viu? Eu já não achei ali, agora vamos ver, vamos continuar procurando aqui, cara, é porque são pontos diferentes, teve uma outra missão Ah, é aquele aqui, ó, é aquele aqui, ó, viu? Tá em outro ponto, já vi gente que achou ali em cima, eu achei aqui Show de bola! Mais um desafio pronto, vamos pegar aqui, ó, 36, só coletar Ô, delícia! Eu gosto assim, pô, coletando 36, show de bola É isso aí, galera, gostou? Mais um desafio pronto, espero que você consiga completar a sua missão aí também Não se esqueça de se inscrever no canal, palma, para você, palma, para mim, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau, tchau!